Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 16, galerinha. Bom galera, hoje eu vou fazer aquele vídeo que eu prometi a vocês, falando para vocês como que faz fertilizante e também vou aproveitar e vou falar tudo, tudo sobre fertilizante para se ensinar todas as dúvidas de vocês, beleza Creusos? Bom galera, vamos começar do começo né, começar do fim não tem como, mas essa redundância aí para vocês entenderem, galera existem 3 tipos de fertilizante no Farm Simulator 16, quais são eles? Esse é o fertilizante químico né, que é o que a gente compra aqui nessa casinha aqui atrás, tá vendo ali a casinha ali né, que é o que a gente estava usando sempre nas nossas colheitas, esse é o fertilizante químico vamos dizer assim, que é o que a gente compra. A gente tem o fertilizante orgânico, que é o que a gente faz aqui no BGA, aqui em cima ó, tá vendo azulzinho aqui, essas coisinhas aqui, esses dois, pronto, a gente faz ali e galera, que aqui é a fábrica de biogás, mas eu sempre chamo de BGA. Galera, no começo do jogo né, assim que ele foi lançado, a gente só tinha condições de vender lá, aqui na fábrica de biogás, a silagem, porém, teve uma atualização aí, e eu não lembro, não sei qual foi essa atualização que teve, que modificou isso, como vocês podem ver aqui do lado direito, vocês estão vendo que agora a gente pode vender trigo, canola, milho, grama, batata, se eu não me engano, aquele símbolo ali de batata, e também silagem, por que eu não fazia o fertilizante orgânico, porque como vocês podem observar galera, a silagem ali é só 505, tá 504, 503 agora, então, pra fazer a silagem, eu acho que vocês sabem, a gente precisa, de fazer uma plantação de milho, e usar a máquina de fazer silagem, quem não sabe como faz silagem, dá uma olhada aqui na playlist, que tá na descrição, é o segundo link da descrição, que lá vocês vão ver, que tem vídeo lá, eu fazendo silagem, e eu mostro pra vocês, como é que faz a silagem, mas aqui eu vou dar uma explicação, é, rápida, pra fazer a gente fazer a silagem, galera, a gente precisa fazer uma plantação de milho, colher ela, e assim produzir a silagem, então, de certa forma, a gente tava perdendo dinheiro, porque como vocês podem ver ali, ó, o milho, a gente, vende por, tá 1792, então, vale muito mais a pena você colher o milho e vender, do que você fazer a silagem e vender, né, porque a gente vende, e além de vender, a gente ganha o, o, o fertilizante orgânico, né, então, a gente tem, vamos dizer assim, essa vantagem, de produzir o nosso fertilizante, a gente não vai gastar dinheiro com o fertilizante, e ainda ganhar o dinheiro, vendendo a colheita, na fábrica de biogás, então, de certa forma, agora tá muito mais vantajoso, porque a gente pode vender o trigo, que eu tenho bastante trigo, que a gente vai vender agora, vou mostrar pra vocês, tá 1500, vamos ver o preço dele nos outros locais, só pra gente ter uma, uma ideia, preços, bom, o tigo, o trigo, no moinho, ele tá 12165, e lá tá quase 1600, dá 500 de diferença, em cada tonelada, né, porém, a gente vai ganhar o fertilizante, e não vai precisar ter o gasto com o fertilizante, que a gente tava tendo antes, né, então, agora ficou muito, muito melhor a gente trabalhar com o fertilizante, porém, o fertilizante orgânico, ele leva um tempo pra ser produzido, óbvio, né, claro, vamos mostrar aqui pra vocês, aqui nas estatísticas, que fica melhor, bom, aqui, ó, fábrica de biogás, aí, silo 1, silo 2, silo 3, fertilizantes, essa é a quantidade de fertilizantes que eu tenho, galera, eu tenho 21.655, então, é 21% da capacidade da fábrica de biogás, né, ou então, vamos dizer assim, do silo de fertilizantes que tem lá, então, eu já tenho uma certa quantidade produzida, e ali, ó, processo, vocês estão vendo do lado direito, ali fica o tempo, são duas horas, pra cada silo desse secar, vamos dizer assim, quando eu encher ele, pra vocês, vamos lá, vamos, vamos levar essa carretinha, pra lá, pra eu mostrar pra vocês, né, melhor explicado, eu quero explicar tudo direitinho, pra não restar nenhuma dúvida pra vocês e ajudarem vocês, né, sim, galera, e já lembrando também, deixem o like de vocês aí, porque é muito, muito importante mesmo, galera, beleza, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda demais, muito mesmo, ó, vamos vender lá, vai vender, ó, tá vendendo, vai aumentar o nosso dinheiro, ó, dá razoavelmente bom, ó, o depósito está cheio, volte mais tarde, beleza, ainda sobrou um restinho de, de, de trigo pra gente, então, vamos aqui, vamos mostrar aqui pra vocês, tá vendo aqui, ó, galera, 84 minutos, não é nem duas horas, é 1 hora e 25, 1 hora e 20, mais ou menos, dá 1 hora e 24, né, não 1 hora e 20, vamos arredondar, 1 hora e 25, pra cada silo desse, então, se a gente enche esses 3 silos, daqui a 1 hora e 25 é que vai tá pronto, ele pra gente colocar novamente, é, milho, trigo, canola, o que vocês quiserem, entendeu, aí a gente tem que esperar esse tempo, vamos dizer assim, pra produzir, a, a, o fertilizante, então, eu aconselho a vocês, encherem logo tudo, deixar a fábrica de biogás completa, 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 de fertilizante, e aí, vocês comecem a fazer as colheitas de vocês, as plantações, no caso, vocês peguem, encheu a fábrica de biogás, tá 100%, beleza, beleza, pra encher ela ali, galera, vai dar mais ou menos, umas, quase 5, é, enchidas, vamos dizer assim, né, não tem outro não, quase 5 enchidas, você vai ter que completar o silo aqui, pelo menos, umas 5 vezes, pra poder, ter ele 100%, porque cada, cada, completada desses 3 armazéns aqui, a gente produz 21% de fertilizante, então, eu aconselho a vocês fazerem isso, encher logo, ele, eu vou encher ele aqui agora, pra produzir mais fertilizante pra gente, e aí, depois, vocês, vocês, passem, a usar esse fertilizante, porque aí, vocês não vão ter que ficar, vamos dizer assim, esperando o fertilizante ficar pronto, pra vocês usarem na plantação, né, um exemplo, a gente vai encher ela aqui, vamos dizer que ele esteja 100%, beleza, ele tá no 100%, a gente vai fazer uma plantação, não é, certinho, vamos dizer que a gente gaste uns, 30% do silo pra fazer a plantação, em todos os meus terrenos aqui, né, que é todos os terrenos do mapa, então, quer dizer que a gente tem um déficit de 9%, nessa, nesse, nesse trâmite aí, aí você vai dizer, ah, com o tempo vai acabar, beleza, vai acabar, mas só que você pode fazer o seguinte, você pode pegar, quando você não tiver jogando, que vê que, assim, é, realmente, quando não tiver jogando, que vê que o silo tá abaixando demais a quantidade de fertilizante, vocês podem pegar uma colhinha de vocês, venderem, e deixar ele lá, uma hora e vinte, esperando, sem você estar jogando mesmo, deixa esperando só pra poder, produzir o fertilizante, então, essa é outra dica que eu dou, que eu acho que vale muito a pena, de você, quando não tiver jogando, deixa lá ele produzindo fertilizante pra vocês, vamos lá, agora vai sobrar, com certeza vai sobrar, trigo, porque uma carretinha dessa dá mais de um silo, bom, já tá mostrando pra vocês como é que faz esse fertilizante, né, do, do, fertilizante orgânico, é assim que eu chamo ele pra diferenciar, eu não vou vender essa quantidade de milho que eu tenho aqui, de trigo que eu tenho aqui, armazenado, porque eu quero encher todo o silo pra gente, vamos ver aqui, ó, estatísticas, tá vendo, ó, quarenta e oito por cento, a gente já tem de fertilizante, então, daqui a pouco a gente já consegue, é, os cem por cento, e aí a gente fica livre de comprar o fertilizante, mas bom, aí vocês falam, bom Henrique, eu produzi o fertilizante, como é que eu faço pra usar na plantação agora, vocês vão ter que ter qualquer trator, e vão ter que comprar um tanque de fertilizante, galera, porque o fertilizante orgânico é diferente do fertilizante químico, a gente não usa aquela, aquele implemento que a gente, esse daqui, ó, máquina de fertilizar, a gente não usa esse, esse é só pra fertilizante químicos, o que a gente tem que usar é esse aqui, ó, o tanque de fertilizante, que pode usar esse, que cabe oito mil, vocês estão vendo aqui do lado direito, ou esse que cabe dezoito mil, e é nove metros, geralmente eu, eu acho que eu vou usar esse aqui, né, porque eu vou tentar passar a usar esse fertilizante, pra também mostrar pra vocês no decorrer das gameplays, esse é o que a gente usa, esses dois aqui, ou esse, ou esse, é o que a gente usa pra usar o fertilizante orgânico, bom, e qual é o terceiro que eu disse que tem, galera, a gente tem, o strume, que também é um fertilizante, como o rank que eu produzo o strume, vou mostrar pra vocês, galerinha, vamos vir aqui pra essa colheitadeira, porque eu mostro pra vocês, eita, deu uma queda de FPS, bom, vocês estão vendo aqui que eu fiz antes, no vídeo anterior, a gente fez uma colheita de trigo, que era o que a gente tava vendendo, vocês viram que ficaram as fileiras aqui, né, a palha do trigo, vamos dizer assim, peraí galera, fui dar uma tossida aqui, porque a garganta, falando muito, a garganta já tava começando a pegar, mas vamos lá, o trigo aqui, a palha do trigo, a gente pega ela, essa palha desse trigo, deixa eu pegar um trato aqui, fica mais fácil de mostrar pra vocês, a gente pega essa palha do trigo aqui, pode fazer feno, ou pode pegar só a palha diretamente, e a gente vai vir aqui, galera, e vai depositar aqui, ó, tá vendo aqui do lado de cá, na vaca, na vaca, a gente vai depositar o feno do trigo, ou da cevada, ou da canola, mas a canola, se eu não me engano, não produz, é só o trigo, se eu não me engano, se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, galera, mas pronto, vocês vão ter que pegar alguma colheita que deixe a palha, pra vocês pegarem, e vocês vão trazer pra cá, pras vacas, e aí vocês vão colocar aqui, galera, e vamos vir aqui na estatística de novo pra mostrar pra vocês, volta aqui, volta aqui, vocês estão vendo aqui, vacas, né, aqui embaixo, ó, palha, palha, strume, são as palhas que a gente coloca, e o strume é a quantidade produzida, embaixo, o terceiro e último, então, aí é onde vocês vão controlar a quantidade de strumes, e onde vocês vão pegar esse strume, aqui, nesse, vamos dizer assim, nesse siluzinho que tem aqui do lado, a gente recarrega aqui, e usa na plantação, eu não acho que seja muito vantajoso o strume, mas, mostrar pra vocês, não custa nada dele, né, dar uma explicação sobre ele, bom, pra usar esse strume na plantação, a gente tem que comprar outra máquina de fertilizante, que não vai ser nem esses aqui, né, nem a máquina do fertilizante químico, nem os tanques de fertilizante, fertilizante orgânico, vai ser esse daqui, né, que é a máquina de strume, que a gente tem essa verde, que cabe 6 e 800, e tem esse vermelho, que cabe 14, e 9 metros e 6 metros, então, são esses dois implementos que a gente usa, pra poder despejar o strume na nossa plantação, são esses três tipos que a gente tem, o fertilizante químico, que é o que a gente compra aqui na frente, o fertilizante orgânico, que é o que a gente faz lá na fábrica de biogás, ou o strume que a gente faz aqui, eu particularmente prefiro o, o, agora, né, depois dessa mudança que teve, que a gente pode vender qualquer colheita lá na fábrica de biogás, eu tô vendo, não fiz o teste ainda, mas tô vendo que vai ser muito mais vantajoso a gente produzir o nosso fertilizante orgânico para a nossa plantação, eu acho, vou fazer o teste ainda, mas vocês também podem fazer o teste e deixarem aí nos comentários, beleza, mas aí está, galera, explicado tudo, tudo, tudo que eu sei sobre o fertilizante, claro, óbvio, é uma opinião minha sobre o que dá certo ou que não dá certo, o que eu passei aqui foi as formas que, assim, que é correto, né, que não é opinião nem nada, é como fazer ele e quais os implementos utilizarem, o resto é opinião minha, vocês, claro, podem fazer os testes e deixarem aí nos comentários porque vai ajudar também outras pessoas que tenham dúvidas sobre isso, beleza, seus creusos, então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o seu like, favorito, quem não é inscrito no canal ainda, sinta-se completamente à vontade para se inscrever, beleza, e se vocês tiverem alguma dúvida também sobre algum outro tipo que eu faça, vamos dizer assim, uma espécie de tutorial para vocês aqui no canal, vocês deixem aí nos comentários também, beleza, então nos vemos no próximo vídeo, galerinha, valeu e fui!